Pai, a decepção da rapaziada é saber que você não é filho do Naui, né, mano? Você é louco, mó B.O. essa fita aí, mano. Nossa, brother. Todo mundo acha que ele é meu pai. Você não tá nem ligado, B.M.O., essa semana eu participei... Foi, poizão. Essa semana eu participei de um podcast e ele perguntou pra mim, mano, e aquela batalha do pai e filho lá, mano? Aí eu cheguei e falei assim, mano, da hora, né, pai? Mas você tá ligado que eles não são pai e filho, né? Aí o cara ficou muito triste, mano. O apresentador falou assim, mano... Acabou com a infância de muita gente aí, hein? É, ele falou assim, mano, acabou com a minha alegria, velho. Mas segui os caras. Eu falei, ô, louco, parça, para com isso, mano. Mas ele tava brincando. Ele falou assim, não, eu zoei, né? Você é louco, acabou com a alegria de muita gente, mano. Acontece que pica assim, mano. Sei lá, se o Naui ficou com minha mãe, se ele ficou... Vamos deixar esse pito aí pra ele responder, tá ligado? Vamos deixar no alto. O Draco zoou ele, o Draco zoou. E aí pica assim, na batalha ele pegou e falou não sei o quê. A diferença é que eu peguei a sua mãe. Aí já soltei um, tá ligado, nesse papo que eu chego na informação. Aí, pai, cadê minha pensão? Tá ligado? Aí estourou essa batalha, mano. Aí neguinho começou a gritar pai e filho em todas, mano. E piquei o Naui, tem papo de 20 batalhas pra mais, mano. Mais de 20 batalhas? E o placar tá quanto, você lembra? Mano, não lembro, mas eu tô ganhando. Cusão, teve uma que foi muito foda, mas na época o nego não gravava todas, tá ligado, mano? Muitas batalhas no FFAPista, mano. Caraca, e qual que é essa aí que foi mais da hora? Você lembra de alguma rima? Mano, eu lembro, velho. Pique aquela parada que o Orochi fez com o Johnny. Mano, fala pra mim, seu cuzão, quantos nacionais você ganhou? Eu fiz antes dele fazer, com outras palavras, mas do mesmo jeito, tomando o mic da mão também, tá ligado, mano? É mesmo? O bagulho foi louco esse dia, mano. Nossa, mano. Se tivesse sido gravado ia explodir. Porra, é várias... Mano, isso que é fora de batalha. Tem várias batalhas que não é gravada, mano. Que você manda muito, manda, manda muito. E sabe o que eu acho que rola muito também? Na pessoa mandar a mesma rima que alguém já mandou, só que a pessoa não viu a rima, mano. E todo mundo acha que ela copiou a rima, mas já acontece, mano. Mano, acontece muito. Eu tava falando com o Tiago ontem, mano. Do tanto que acontece isso de você não ouvir uma rima, mandar, e depois descobrir que outro mano mandou e os caras te cobrando, ah, copiou rima de não sei quem, copiou rima de não sei quem. Acontece muito, muito, muito. Então você vai ver o cara mandou parecidaça, né, mano? Isso aí é louco. Mas é porque é muito MC, tá ligado? Tem muita rima, mas é muito MC também, mano. Você não tem um pensamento único de só você criar aquele bagulho. Se é entrar no assunto, a pessoa manda, mano. Ah, é um palco que eu queria ter pisado é o viaduto, mano. Fiquei pra rimar, tá ligado? Nunca foi? Ah, já fui pra assistir, mas pra rimar não, tá ligado? Você foi no Nacional assistir? Fui. E você já tentou a seletiva? Mano, eu já fui uns três já, mano. Inclusive eu fiquei meio frustrado na época, eu fiquei de pá com os manos de Brasília tudinho, tá ligado? Porque eu achei que eu tinha sido roubado. Várias pessoas falam que não, várias pessoas que sim, mas tá ligado, né, mano? Cada um com sua opinião, não tem como mudar a opinião dos outros, mas eu acho que eu fui passado pra trás nessa época. Qual ano que você tentou? Mandei pra caralho, depois ainda contei as pointlines, vendo os vídeos várias vezes e eu ainda acho que eu não perdi aquela batalha contra o Singelo, tá ligado? Caraca, eu não assisti essa batalha. Eu acho, né, mano? Porque eu assisti muita batalha sua. Ah, é, os anos que eu fui no Nacional, o primeiro, mano, acho que foi do Alves, tá ligado? 2015. O Orochi ganhou. 2015. Acho que esse foi o primeiro ano que eu fui. Depois eu fui no que o Cid ganhou. 2016. Eu colei acho que em mais um e eu não lembro qual, mano. O do César ou do... Pode parar, o do César. Do César. E qual foi o que você tentou? Foi de qual ano? Mano, teve dois anos aí que eu caí nas eliminatórias. Um eu perdi nas eliminatórias por Sabóia, um ano lá de Santa Maria. Inclusive foi o de 2015 que o Alves ganhou. E o de 2016 que eu acho que eu tentei. E como funciona a seletiva lá em Brasília? Você acha complicada? Mano, eu não sei como é que tá hoje, tá ligado? Mas na época, mano, várias batalhas e piquei todas. E no final dava no museu, os MC. E lá no museu parece que funcionava, tipo, as batalhas rodavam a semana e todos os campeões, no final de semana, quem fosse campeão ia pro museu. É tipo isso? Dois campeões de cada batalha caíam pra lá, no final. Era um circuito, então. Que da hora, mano. Que da hora. Na Uizeira também foi em 2014. Nessa época eu não coloquei no Nacional. Mas foi pesado esse. Na Ui, já foi pro Nacional? Já, pô. 2014 ele tá falando. Porra, não... Tipo assim... Tem vídeo? Não. Tem. Na Ui vai se lordecar. Inclusive ele mandou pra caralho, mano. Só que ele perdeu. Na Ui sempre mandou bem, né, velho? Sempre mandou bem. O Na Ui tem um flor do caralho, mano. Aí, quando eu comecei a fazer rima, comecei vendo o vídeo do MC, né, que eu falei pra vocês. Só que pique, mano. Sou fãzão do MC, inclusive quando eu trombei ele pessoalmente, eu chorei, cuzão. Tem até esse vídeo na internet. Eu privei no YouTube, tá ligado? Mas tem esse vídeo ainda. Chorei, tipo, mau sentimento. Caralho, viado. Um bagulho... Inexplicável, tá ligado? Eu era fã do MC, fã do Zen, do Na Ui, do Dejá. Depois eu fui trombando os caras, mano. E é outra sensação. Você vê que seus ídolos te reconheceram, tá ligado? Pô, o MC acompanha, né, mano? Você mesmo. Pra caralho, mano. Que segue no Instagram. Ele deu um salve tem umas duas semanas aqui, mano. Falou assim, você é fristaleiro bravo. Falei, dá. Caraca, porra. Que louco, viado. E piquei assim, tipo, eu chorei conhecendo o mano, mas nessa época ele não conhecia meu trampo, tá ligado? Agora eu fiquei feliz mesmo quando ele e o Fábio Porchat reagiu àquela batalha lá na aldeia, mesmo, de trio com o Na Ui, porque ele deu uma moral, falou, carai, se eu sou o pai desse moleque, eu não sei nem como é que eu saía dessa batalha, tá ligado? Foi no Weiser Rimando, né, que tipo, ele tem um quadro lá na Twitch, né? Ele, nossa, cara, essa batalha ele viu nós tudo, eu fiquei mó felizão, eu até cortei também o trechinho, falei, caraca, ele viu nós, mano. Pai, você tá ligado que você ganhou o reconhecimento do pai do bagulho, né, mano? Porque todo mundo que conheceu o freestyle, que começou no freestyle. É o que eu falei pra rapaziada, igual um jogador de futebol, ganhou o reconhecimento do Neymar ali, um moleque brasileiro, tá ligado? Papo reto. É isso, o MC dá pras batalhas, mano. De verdade, mano. Pô.